O coletivo da Dengue divulgado ontem pela Secretaria do Estado da Saúde aponta que foram confirmados 157.418 casos da doença aqui no Paraná. 122 pessoas já morreram por conta da doença. A gente fala aqui da pandemia, da preocupação com o coronavírus, todas as medidas adotadas, mas o mosquitinho da Dengue continua matando ainda, gente. Essa epidemia já atingiu 223 cidades das 399 do estado do Paraná. Acredite se quiser, a gente está travando uma guerra contra um vírus, mas é um mosquito que está matando o nosso povo. Roda aí. Na semana anterior para esta, o número de casos confirmados aumentou 10,78%, com 15.320 novos registros. As cidades com o maior número de casos confirmados são Londrina, Foz do Iguaçu, Paranavaí e Maringá. Das 11 mortes confirmadas nesta semana, três são de pessoas que moravam em Londrina, dois óbitos são de moradores de Medianeira, um de Foz do Iguaçu, um de Cianorte, uma morte em Maringá, um óbito em Alvorada do Sul, outro em Florestópolis e um em Quatro Pontes. O monitoramento deste período epidemiológico da Dengue começou em julho de 2019 e segue até julho deste ano. Olha, eu sei que é repetitivo, às vezes se torna até chato, maçante, cansativo para quem está em casa, mas eu tenho a obrigação aqui de continuar falando para você que está em casa agora, principalmente nesse momento de afastamento do trabalho. Pega um tempinho aí e vai dar uma geral no seu quintal, vai ver se tem um criador do mosquito da Dengue, elimina-se a desgraça da sua vida. Alerta o vizinho, ó, eu estou vendo que tem água parada, não vai arrumar confusão, treta, enkenca com o vizinho, porque o vizinho a gente tem que preservar. Agora, às vezes o vizinho também não sabe, ele para menos tempo em casa do que você, você tem a obrigação de alertar. Até porque mosquito não conhece divisa de terreno, ele não tem para ele fronteiras, ele ultrapassa qualquer barreira, se não for física, e vai picar as pessoas. Então eu vou falar novamente aquilo que eu venho dizendo aqui há muito tempo para você que me acompanha. Pai, mãe, vovô, vovó, a criançada que está em casa de férias, os adolescentes que estão me acompanhando agora, deixa um pouquinho de lado aí o computador, solta um pouquinho o celular, tira um tempinho e chama o papai e a mamãe aí. Gente, vamos dar uma geral no que tal aí, tá? Até agora tem chuva, viu? Tem previsão de chuva. E aí a chuva você sabe, acumular água parada é tudo que o mosquito gosta. Ah, mas vai esfriar, Robson. Não vai nessa que é furada. Não tem essa de tempo frio, não tem, só se cair uma geada muito forte, mas o bicho é terrível, ele sobrevive a baixas temperaturas. O coronavírus a gente não consegue ver. Tem maneira de se proteger? Claro. Mas ele está aí, é invisível, a olho nu. Não tem como pegar o chinelo e sair matando, não tem como você ir lá no foco e eliminar o bicho. Que bom se tivesse uma vacina para prevenção, ou até mesmo um remédio eficaz para curar os doentes, mas ainda não tem. Agora, contra a dengue tem, só tem um remédio, só tem uma solução. Você ter responsabilidade. Eu fazendo a minha parte, você fazendo a sua aí. Olha quanta gente morrendo no Estado, meu Deus do céu. E pouco tem se falado porque o foco, as atenções estão todas voltadas para o coronavírus. Por falar nisso, o secretário estadual de Saúde Beto Preto, já já, ao vivo comigo, por uma videochamada, falando sobre essa situação do Estado do Paraná. Vamos falar aqui com o secretário sobre tudo que envolve coronavírus. Essas guerras de liminares, as interferências judiciais, os decretos municipais, as reaberturas do comércio, o fechamento de algumas cidades, barreiras sanitárias implantadas em outros municípios, como é que está sendo feito e uma avaliação ao vivo, atualizando inclusive os números do coronavírus aqui no Paraná em dois minutos, ao vivo com o secretário de Saúde do Estado, Beto Preto. E aí, dá pra...